Ok, então boa tarde novamente, já faz, é a segunda vez que eu tento rectificar, não rectificar mas explicar o que é que falhou na gravação anterior, que é então no vídeo 21. Eu aqui estou novamente a gravar, que é para tentar explicar, ao fim e ao cabo é com o OBS Studio, o que é que falhou e eu explicar o que é que falhou. Portanto, agora a partida normalmente vai apanhar o que eu quero e explicar a tal. Ora, como vocês estão a ver aí, para já, desde já, obrigado, bem-vindos e obrigado para assistir o vídeo. Ora, não elimino o vídeo anterior simplesmente porque falhar é humano e serve de aprendizagem e pelo menos para mostrar porque é que nós falhamos, que é o mais importante para progredir, nós temos que ver o que é que falhou e neste caso mostrar onde é que eu falhei, que assim ajuda algumas pessoas. Ora, portanto, o OBS Studio é aqui, portanto é o programa de gravação de tela, aqui nós, o que nós queremos fazer a captura ao fim e ao cabo, temos que adicionar aqui as janelas todas, aqui como podem ver sou eu aqui na câmara. o OBS é a janela do próprio programa que eu estou agora a gravar e a mostrar e então depois tem outra janela que é a ideia do Arduinho e a... e a... e a... e então a... o Firefox neste caso aqui, neste caso aqui. Ora, portanto, o que é que falhou aqui, para entender, claro que se eu fico aqui, não é? Eu estou aqui e está selecionada esta tela aqui. Claro que se eu mudo, eu próprio mudo para a IDE e começo a falar da IDE ou neste caso do Firefox, toda a gente continua a ver esta tela aqui. e foi o que aconteceu com o vídeo 21. Simplesmente, eu aqui, aqui, como podem ver aqui, aqui nas fontes, aqui, não selecionei a fonte certa. E então, vou então mostrar aqui. Ora, por exemplo, se eu agora quero ir à IDE do Arduinho, já estão a ver aqui no fundo, por exemplo, e agora elimine esta e vou então a IDE do Arduinho e vocês agora estão a ver o que é que eu estou aqui a... a mexer aqui. Ok. Agora eu volto novamente, volto novamente. Vocês ainda estão a ver a IDE do Arduinho. Ok. Mas agora, vou eliminar a IDE do Arduinho. Normalmente, só estão a ver a mim na janela pequena. E então, vou fazer então, vou abrir outra vez o OBS, a janela do próprio programa de captura. Pronto, simplesmente, já que eu estou aqui, eu mostro aqui, estão a ver aqui as fontes. Nós temos que selecionar o que é que nós queremos mostrar, o que é que a pessoa vê. Não podemos simplesmente aqui em baixo ir ao Firefox ou ir a um programa qualquer e aqui ficar selecionada outra janela. Então, antemão, temos que... agora eu vou ir aqui a... a... normalmente o Firefox. Deixa eu ver se está certo. Exatamente. Portanto, eu aqui, por exemplo, estou na janela do OBS e vocês estão a ver isto aqui, que realmente eu estou aqui, mas eu posso sair daqui e vocês continuam a ver isto. Foi aí que falhou. Porque, simplesmente, nós temos que selecionar aqui. Pronto. Portanto, neste caso, estou-me a ver aqui a mim e a ver a própria janela do OBS. Portanto, este programa é o OBS Studio, é muito utilizado pelos streamers de jogos e, por acaso, é um programa bastante simples de utilizar e, pronto, lido com isto há pouco tempo e foi o que falhou. Não elimine o vídeo porque, justamente, pode dar alguma explicação a alguém. O principal aqui, portanto, no OBS Studio é aqui selecionarem as fontes. Quando nós selecionamos as fontes e, pronto, este programa também é para gravação, também utilizam-se muito para videoaulas. e é então aqui selecionarem as fontes aqui. Portanto, aqui vocês, normalmente, estão a ver o Google. Estão a ver isto aqui, onde eu estou agora. E agora eu estou aqui no OBS e vocês continuam a ver aqui o Google. Ok? Pronto. Está dada a explicação. Eu não removi o vídeo porque acho que é sempre interessante, para já não há nenhuma vergonha a falhar e sempre a falhar é que se aprende e as outras pessoas a ver onde é que falhamos também aprendem alguma coisa. E aqui o intuito é de transmitirem o conhecimento, pronto, o pouco conhecimento que eu tenho. Gosto de partilhá-lo e gosto de mostrar. Ok? Está dada a explicação. Muito obrigada de assistir, se ficaram até o fim. E então um likezinho, se vocês gostaram do vídeo, para fornecer o canal. Muito obrigada e até à próxima. Tchauzinho. Muito obrigado.